Vamos ao início da terceira partida do rachão dessa tarde maravilhosa. Filmar direito que o coronel me chamou a atenção. Filmar direito que o coronel me chamou a atenção. Filmar direito que o coronel me chamou a atenção. Filmar direito que o coronel me chamou a atenção. Filmar direito que o coronel me chamou a atenção. Filmar direito que o coronel me chamou a atenção. ação enorme, Fabrício estava na sua cola parte Júlio recuperado ficou um mês no DM olha o Zeca vai deitando, rolando, trombando defende Claudinho com tranquilidade vem João domínio Ventinho toca a bola com tranquilidade, perde o João vai o Mário recebe um tranco bate João ao Chico para o gol e não faz recebe o Coronel Pedro Fabrício de primeira para o Mário é um jogo muito estudado uma jogada estranha do Zeca é o giro do pavão não faz nenhum outro olha só eles pensam no lado negativo não pensam no positivo está pensando no médico doente no médico que vai morrer para receber parte não está pensando no médico que vai ganhar um procedimento justo viajar pagar uma boa escola para o filho não pensa na coisa positiva não pensa no lado negativo não estão acreditando no Claudinho essa bola foi batida do meio de campo João dá início recebe Ventinho Tchampino observa toca João jogado inteligente mas perde o João bola por cobertura no Claudio mas não entra é um jogo suave é eu não acho que fez não não está aí não a Coritiba ganhou não não se não tem próximo jogo com a Coritiba esse jogo aí você não ganha com a Coritiba você não vai se bem que tem não é só a Coritiba que está lá a ponte a ponte está a ponte acho que está 100 pontos não não é não a Coritiba agora sim belo tiro do Mário trabalho para o Claudinho que solta por cima do travessão eu falo mais vem 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 sabe que um colega eu acho que é verdade a solução dos problemas não é fácil interessar o coletivo acho que eu disse duas copinhas você quando tem uma decisão você no seu consultório no seu trabalho quando tem futebol para você a gente achar que a gente está vendo o policial o policial vai morrer porque não está fodado vai virando vai virando vai virando vai virando trabalhar no Jerapea vai virando agora eu não sei tem que ano também é a pena mas ninguém chegará para mim é a pena 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 como é que você ganha como é que você ganha vai atrás vai atrás boa boa marcação do Campos com um tiro esquisito para o gol Maratona inteligente defendeu a bola do Ventinho e ainda saiu jogando deitado olha o Coronel Freitas quase faz um belo gol de cabeça hein golaço golaço do Zé percebe então ele falou assim ó você ganha 45 mas você tem que pagar você tem que pagar você tem que pagar você tem que pagar férias isso aí você é para enganar a gente faz as contas para você ver coloca o seu procedimento no preço que tem e não te dá benefício nenhum não te dá nada não te dá nada você vai entrar na sua vida melhor não te dá nada 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 Ninguém está marcando sem? Eu pego, cara! Tira, tira! Boa, cara! Vai! Valeu! Vale! Balão! Bola, caralho! Bola, Marão! Tem árbitro aí? Volta, Julio! Saiu no jornal aqui, o primo estava... Quem não escreveu lá? Eu não sei o que... Você não quer esquentar? Vim, vim! Quem não fez uma comissão lá? A médica? É, a menor da médica tinha. Eu acho que é o... Dois aí, dois aí! Aba! Volta, cabelo! Boa! Boa! A CIDADE NO BRASIL